Música Após o serviço de inteligência da Polícia Militar, 12º Comando Regional, 18º Batalhão da Polícia Militar de Pontes e Lacerda, receber informação de que próximo ao ginásio Larissa, havia um suspeito portando uma arma de fogo. As equipes de imediato se deslocaram até a referida localidade. Chegando lá, foi constatado que o mesmo estaria portando uma arma de fogo. Diante dos fatos, o suspeito, juntamente com a arma, foi preso em fragrante e encaminhado ao CISC de Pontes e Lacerda para as providências que o caso requer. Agora, o suspeito ficará à disposição da Justiça. Portanto, mais um trabalho da Polícia Militar de Pontes e Lacerda, serviço de inteligência após denúncia anônima por parte da sociedade no combate à criminalidade aqui em Pontes e Lacerda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.